Alface, grátis, cebola. Five guys! Five guys é famosíssimo aqui nos Estados Unidos, é tradicional. Todo mundo gosta do Five Guys, vamos andar ele agora, logo cedo, antes do jogo da NBA. Sabe sonho de infância? Então, quase realizando. Isso aqui é legal, é tradicional do Five Guys, amendoim à vontade aqui, ó. Five Guys, o queijo derrete com o calor do hambúrguer, eles não põem pra derreter a chapa. Coloca o queijo, embrulha ele no alumínio e o queijo dá uma derretida. Nossa, sensacional. É muito bom mesmo, quem sabe fazer? É lanchão mesmo, hamburgão, sabe? Não que ele seja grande, mas saboroso, gosto de lanche mesmo. Não adoro que o Five Guys é o hambúrgueria preferido do Barack Obama. uesto que você queived da exception. uous buzzergives! Boa noite! 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 Legenda Adriana Zanotto